Aí ele me levou pra uma festa, a Redpill, né? Eu não sei se ainda faz, você faz ainda? Tá rolando, eu tô produzindo 15 dias no Night Market. A gente reúne, não tem mulher. Ah, bacana. É, tipo, somente homens héteros e tal. Mas rola, rola, tipo, um apêntico de entre homens e homens, né? Homens e homens se conhecendo ali. Não é nada vai passar ali da... Não tem interesses sexuais. Nenhum. Pra mostrar que você é o macho alfa da relação, você beija o seu amigo. O que acontece se você colocou em um dinheiro do alfa? Eles vão... vai existir uma disputa. Então o que a gente faz lá é... E se a gente deixar essa disputa um pouco de lado, ir pra parte do... A tibela, de carnal. Que é a mordida. O novo filho, ele transfere a sua masculinidade através da mordida. E a gente prega a masculinidade através da mordida. Às vezes no pescoço, às vezes no lábio. Eu não fico trocando saliva com outras mulheres. Vai beijar uma mulher estrogênio vindo pro seu corpo. Ou quando eu beijo... Por exemplo, se eu beijasse o Cadu, por exemplo. É o que aconteceu. Não. Aí o esterona aconteceu a serona. Quando eu... Acaba a gente ingere esse saliva, sai do... Eu fico até 72 horas na dúvida. Eu tô sem gel. Quando eu beijo de Cadu, só vem a mordida masculina. Eu não tenho o meu índice de estressão serona. Até a próxima.